Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo o lançamento da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. O anúncio do Ministério da Saúde será feito aqui em Brasília durante a 14ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças. Vamos acompanhar então o anúncio. Bom dia. Nós vamos começar aqui a apresentação. Nós vamos começar a campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite. Como a gente sabe, campanha de vacinação mudou muito a concepção nos últimos anos, porque, ao invés daquela campanha que vacinava só num dia, a gente hoje faz num período. Ela tem um objetivo principal, que é garantir a proteção das nossas crianças para duas doenças importantes, sarampo e poliomielite. E ela faz com que a gente tenha também uma olhada mais cuidadosa sobre o cartão de vacinação da criança, identifique alguma vacina que esteja atrasada, de maneira que a gente possa ter todas as crianças cobertas por todas as vacinas que a gente tem efetivamente. O calendário nosso de vacinação ficou muito grande e muito complexo, porque o Brasil hoje já tem todas as 14 vacinas que são recomendadas para a proteção das crianças pela Organização Mundial de Saúde. Só que algumas dessas vacinas, a gente disse que é uma vacina, mas ela protege para três, para cinco doenças. Então, tem vacinas que têm uma dose, duas doses, três doses, um reforço, dois reforços. Então, por isso que esse período é mais do que a proteção para duas doenças, é uma olhada com muita atenção por parte das famílias, das equipes de saúde, para que a gente tenha todas as crianças protegidas. Pode passar aí o primeiro. O Brasil, a gente está celebrando, nesse ano, 35 anos de campanhas nacionais. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a implantar as campanhas de vacinação contra a poliomielite. Havia muito debate naquela época se ia dar certo, se era viável, em um país desse tamanho. E estamos já há 25 anos sem casos de poliomielite no Brasil. Então, já é muito tempo, por isso que muita gente sequer lembra o que era a poliomielite. E é importante a gente estar sempre lembrando o que é a poliomielite, porque é importante manter as crianças protegidas. Desde 1994, a gente recebeu o certificado internacional da erradicação da transmissão do poliovírus. Entretanto, nós ainda temos 10 países que, em 2013 e 2014, têm transmissão de poliomielite. Infelizmente, o final da poliomielite no mundo, que parecia já estar muito próximo, no ano passado, principalmente em países que tinham conflitos, Kipers não conseguiram vacinar e isso causou um certo recrudescimento, digamos assim, em alguns países. Tivemos uma excelente notícia, que é a Índia. A Índia já está completando aí praticamente dois anos sem casos de poliomielite, o que é um esforço muito grande naquele país, mas ainda persiste a transmissão. Pode passar ao próximo. Nós tivemos, esse ano, até agora, dados de 22 de outubro, 228 casos de poliomielite, concentrados aí em alguns países endêmicos, Afeganistão, Nigéria e Paquistão. O que coloca o mundo inteiro com a responsabilidade de manter a proteção, porque a poliomielite não está erradicada do mundo. Então, muitas vezes, pode ser que alguma família ache que não tem perigo da criança, ela não precisa tomar vacina. Com o mundo globalizado que a gente tem hoje, o aumento do intercâmbio de viagens, de negócios, de turismo, o mundo todo tem contato com o mundo todo, de uma certa maneira. Então, por isso, é muito importante a gente lembrar as famílias, lembrar essa responsabilidade com a proteção das crianças. A gente tem uma adesão muito grande da população às campanhas de vacinação, mas começa, como em todo o país do mundo, muita gente que se questiona. Bom, mas se não tem caso de poliomielite, por que eu preciso vacinar meu filho? Porque ainda tem poliomielite no mundo. E mesmo a pessoa não indo para nenhum desses países, nada impede que, em um restaurante, no metrô, em uma loja, ela tenha contato com alguém que foi e a gente tenha um caso de poliomielite, que é uma doença gravíssima. A poliomielite, na época, antes de ser erradicada no Brasil, ela produzia centenas de casos por ano, casos que produziam paralisia, alguns matavam as crianças, alguns deixavam sequelas permanentes de gravidade importante. Então, é uma doença que nós não podemos ter nenhuma dúvida da necessidade de manter a população protegida. Pode passar ao próximo. Nessa campanha de 2014, a meta nossa é vacinar cerca de 12 milhões e 700 mil crianças menores de 5 anos, maiores de 6 meses. Então, toda criança que completou 6 meses e até 4 anos, 11 meses, 29 dias, deve tomar a vacina, 23 horas e 59 minutos, independente da vacinação que ela tenha na carteira de vacinação. Ou seja, essa vacina é uma dose extra e tem um sentido, foi isso que permitiu a gente erradicar a poliomielite. Mesmo que a criança esteja com o calendário completinho, no caso da poliomielite, essa é uma dose adicional que é dada. Nós queremos vacinar pelo menos 95% dessas crianças, entre os 6 meses e 5 anos incompletos, de maneira que a gente possa ter a proteção garantida. Pode passar. Nós vamos utilizar para essa campanha a vacina oral, que a gente chama aí a VOP. Essa vacina, ela tem uma grande vantagem, que no Brasil a gente está usando ela, combinada com a vacina inativada, que é a vacina injetável. Estamos nesse processo de transição. Para essa campanha, a gente utiliza a vacina oral. Entretanto, as crianças que chegarem na unidade de saúde e que não tiverem ainda tomado nenhuma dose, aí elas recebem a dose injetável. Por quê? Porque o esquema vacinal do Brasil agora, a gente vai mostrar aí numa tabelinha depois, as primeiras duas doses da vacina contra polio passam a ser dadas com a vacina, que a gente chama vacina inativada, que é a vacina injetável. As doses complementares e os reforços aí são dados com a vacina oral. Isso permite a gente combinar as vantagens das duas vacinas e preparar o Brasil para, quando a polio for erradicada globalmente, que aí provavelmente todos os países do mundo vão migrar para a vacina injetável. Permite também, quando a gente coloca a vacina injetável, a combinação dessa vacina com outras vacinas injetáveis, de maneira que a criança tome numa picada só, que sempre é um pouquinho, muito pouquinho, um pouquinho doloroso para a criança, a gente combinar várias vacinas, que é uma tendência hoje que o Brasil tem perseguido o mundo inteiro. Então, criança que chegar, que nunca tomou nenhuma dose de vacina de polio, essa vai receber a primeira dose, então a primeira dose é com a injetável. Todas as crianças, e essa situação vai ser muito rara, porque a gente está falando de crianças com mais de seis meses, ou seja, que já devem ter, inclusive, três doses da vacina de polio, todas as demais vão receber a dosezinha da vacina oral. Pode passar. Aqui a gente tem aí a síntese, assim, de como a gente utiliza essas duas vacinas, como eu falei, as duas primeiras doses são dadas com a vacina injetável, e as demais com a vacina oral. A vacina, na campanha, só repetindo, vai ser a vacina oral, e para crianças de seis meses até cinco anos incompletos. Pode passar. A vacina oral, ela tem uma grande vantagem, né? Além de ser uma vacina segura, recomendada pela OMS, utilizada no mundo inteiro, ela produz o que a gente chama a imunidade intestinal, como ela é oral, a criança engole, ela vai para o intestino da criança, multiplica, o poliovírus vacinal que está ali dentro, multiplica-se, produz já uma proteção local, e melhor ainda, né? Quando a criança vai defecando, né? Nas horas e nos dias seguintes, depois de tomar a vacina, ela vai expelindo nas fezes o poliovírus vacinal. Então, isso produz uma imunidade de rebanho, né? Porque esse poliovírus vacinal vai sendo despejado, digamos assim, no meio ambiente, e foi isso que possibilitou a própria erradicação da poliomielite, porque a vacina injetável é uma vacina que dá uma proteção muito grande, mas só para quem toma. A vacina oral, ela, além de proteger quem toma, ela ajuda a proteger todo mundo, inclusive quem não toma a vacina. É por isso que, na campanha, a gente mantém, até a poli ser erradicada no mundo inteiro, a gente mantém a vacina oral. Pode passar. Bom, a outra vacina que a gente vai utilizar é o que a gente chama de campanha de segmento contra o sarampo, né? Por que é que é importante vacinar contra o sarampo? Diferente da polio, que hoje em dia está muito concentrada no mundo, sarampo ainda é muito espalhado no mundo inteiro. Com exceção da região das Américas, que se comprometeram a interromper a transmissão do sarampo e conseguiram dados excelentes em relação ao sarampo, a gente ainda tem sarampo na Europa, na Ásia e na África, com uma quantidade muito grande. Esse ano, a gente já tem aí perto de 155 mil casos de sarampo registrados no mundo inteiro. E isso é sempre uma possibilidade de a gente estar tendo importação de casos no mundo inteiro. Todos os países das Américas que têm boa vigilância detectam casos de sarampo importados. Ou de pessoas do próprio país que viajaram, quem foi para a Europa, para a Ásia, algum lugar, ou de viajantes internacionais que vêm. Então, é muito importante a gente fazer essa campanha que a gente chama de segmento. Por que a gente chama isso de campanha de segmento? A gente, quando fala de vacina, a gente, muitas vezes, parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas a gente tem que olhar bem uma característica do sarampo. Sarampo é uma doença muito infectiva. É uma doença que tem uma contagiosidade tremenda. Por conta disso, se tem alguns modelos demonstrando que, além da vacinação de rotina que a gente faz para o sarampo, a cada período de cinco anos, a gente precisa fazer essa campanha de segmento. Que serve para duas coisas. Quem está com o calendário atrasado, ele toma a vacina. E, para quem já tomou a vacina, serve como reforço. Porque nem todo mundo que toma vacina imuniza com aquela dose. Por isso que, para várias vacinas, o esquema vacinal é diferente. Três doses e mais um reforço, três doses e dois reforços. Então, no caso do sarampo, a gente tem comprovação epidemiológica, estatística, que se a gente não fizer isso que a gente chama de campanha de segmento, a cada período de tempo, a gente vai acumulando, pouco a pouco, crianças que ou não se vacinaram, ou se vacinaram, mas não imunizou adequadamente, só com aquela dose. Isso é uma quantidade pequena, mas no ano seguinte é o dobro, no ano seguinte é o triplo, e aí a gente vai acumulando isso que a gente chama de bolsões de suscetíveis. Quando vem um turista, ou brasileiro que foi para fora, ou um turista internacional que tem contato com esses suscetíveis, a gente pode ter transmissão de sarampo. Então, por isso que a gente tem que vacinar essas crianças. Pode passar. Aí, no caso do sarampo, o público-alvo é um pouquinho diferente, de um ano a cinco anos, incompletos. Então, o número de crianças é menor, 10 milhões e 900. Além de que, em Pernambuco e no Ceará, a gente já tem vacinado muito recentemente. Então, é um pouquinho menor a quantidade, mas o público é muito parecido. Então, na verdade, vai ser uma possibilidade da criança. Algumas vão tomar as duas doses, na grande maioria do Brasil, protegendo contra a polio e também contra o sarampo. A vacina contra o sarampo que a gente usa nessa campanha é o que a gente chama de tríplice viral. Então, o foco é o sarampo, mas ela também protege, vamos dizer assim, secundariamente, o que também é importante para a criança, contra a cachumba e a rubeula. É uma vacina também que é muito segura, muito utilizada no mundo inteiro e que tem condições de garantir que a gente faça a proteção de todas as nossas crianças. Pode passar. Então, todo mundo vai estar aí sendo vacinado. O lançamento da campanha vai ser feito pelo nosso ministro, Arthur Quioro, no Ceará, no sábado, dia 8, que é um dos dias de intensificação da vacinação. Por quê? No Ceará, porque nós tivemos, em Pernambuco, no ano passado, no Ceará, esse ano, transmissão de sarampo. É uma transmissão importada de outros lugares, como a gente já teve no Canadá. Os próprios Estados Unidos, esse ano, eles detectam um número de casos importados de sarampo muito maior do que registrado nos anos anteriores, porque a gente continua tendo muita transmissão na Europa e nos outros continentes. Por isso que a gente não pode considerar, vamos dizer assim, a tarefa concluída, e tem que reforçar essa vacinação. Vamos ter aí 12 milhões e meio de... 12 milhões e meio de doses distribuídas para vacinar essas crianças. Pode passar. A campanha de vacinação, a gente sabe que é uma mobilização muito grande, e é claro que a gente tem que fazer um reconhecimento, agradecimento ao compromisso das equipes de saúde dos estados, equipes de saúde dos municípios, da sociedade, de uma maneira geral. A gente tem postos de vacinação, principalmente da vacina da polio, que é uma vacina injetável, igreja, associação comunitária, shopping center, quer dizer, tem toda uma mobilização que faz... Porque a via oral é mais fácil de aplicar, tem uma mobilização muito grande. Nós vamos ter aí mais de 100 mil postos de vacinação, 350 mil profissionais, 42 mil veículos, aí tem lancha, carro, avião, para fazer a vacina chegar nas áreas distantes do Brasil, que a vacinação geralmente começa antes. Pode passar. Nós temos aí o período da campanha, como é uma campanha, o aprendizado nosso dos dois anos anteriores, é um período, não é um dia, mas é importante chamar atenção para as pessoas não deixarem para ir no último dia, porque senão a gente tem fila, desconforto para a criança, para a família. Então, começa dia 8 de novembro, que é um sábado, e vai até o dia 22 de novembro, ou seja, são duas semanas de campanha, duas semanas que as pessoas podem ir na Unidade de Saúde para se vacinar. O dia 8 é um sábado, e municípios que estiverem chegando aí no final da campanha, ainda sem conseguir atingir vacinação alta em todos os bairros, têm a possibilidade de abrir no segundo sábado, que é o 28 de novembro, para facilitar o acesso, 22, desculpa, 22 de novembro, para facilitar o acesso das famílias. Então, dia 8 e dia 22 ficam como possibilidade para que se aumente a cobertura. Em algumas áreas isso é importante, muitas vezes em área rural. O sábado, que é o dia da feira, é o dia que as famílias vêm até a sede. Muitas vezes, em uma área de periferia, ficar aberto nesse sábado garante que as mães que trabalham possam levar os seus filhos. Então, isso também é uma experiência importante, que a gente tem quem estiver com a vacinação correndo tudo bem, pode não precisar usar o dia 22, mas vai ficar a possibilidade dos dois sábados para cada município, com a sua característica, atualizar. Pode passar. A campanha publicitária que a gente está lançando agora, é uma campanha muito forte, vai atingir todos os meios de comunicação, TV, rádio, internet, cartazes, materiais gráficos. O público são os pais responsáveis por crianças menores de cinco anos. A gente vai passar a peça publicitária, o pessoal que tem filho pequeno vai identificar. Eu realmente não mais se procurou utilizar imagens que hoje em dia são muito populares com crianças e também com as mães que têm crianças nessa idade. Apesar de que o brasileiro está adiando a chegada do primeiro filho, mas é muito comum que mães que têm filhos nessa faixa etária são mães que viram algumas dessas imagens dos desenhos que vão aparecer aí com aquela ideia de fazer esse sentido da mobilização, do compromisso das famílias com a vacinação. Pode passar. Além disso, a gente está lançando, aproveitando aí que grande parte da população hoje tem já o telefone celular inteligente, o smartphone e tablets, que é uma espécie de um cartão de vacinação eletrônico, que a pessoa pode cadastrar, cadastra a pessoa da família, porque vacina hoje não é só para crianças, a gente está falando da vacinação da criança, mas tem para gestante, tem para idoso, tem para adulto, quer dizer, tem para todas as faixas etárias de cadastra, e aí recebe a orientação da vacinação que é adequada para aquela faixa etária, inclusive a mensagem alertando para a pessoa quando ela pode, ela deve vacinar. Nessa nova versão, que agora está disponibilizada, estão todas as vacinas, e o usuário pode cadastrar até 10 carteiras de vacinação no aplicativo, quer dizer, a gente acredita que vai ser suficiente para a maioria das famílias brasileiras, tranquilamente, todo mundo, inclusive o sogro, a sogra, o avô, a avó, se a pessoa quiser ficar ajudando eles. Então, ele calcula pela idade, quando deve, alerta, já está disponível na versão para Android, a pessoa pode baixar, e no iOS ele já está sendo analisado, a gente já mandou para análise, a expectativa é que agora, a partir do começo de novembro, ele também já vai estar disponível, os dois são gratuitos, porque tem aplicativos desse pagos, pode ter pagos, esse é gratuito, e ele é atualizado para as nossas vacinas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, todas as vacinas fazem parte desse, ninguém precisa pagar para o aplicativo que o nosso está mais atual e é gratuito, tem tanto para o Android como tem para o Google. Já baixou aqui o... Já está aqui o aplicativo para... Quem tem Android já pode baixar, quem tem iOS pode, vai ter que esperar aí há poucos dias, mas... Bom, então nós vamos passar aqui a... Acho que agora vai ser aí o filmezinho da campanha para depois a gente passar a palavra aqui para o nosso ministro. Chame o primo, chame a prima Chame seu irmão e clara, sua irmã, chame sua melhor amiga O amigo mais querido vem também Junto com o Zé Gotinha, tudo é diversão Vá e leve a cateneta a um posto de vacinação De 8 a 28 de novembro, crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser vacinadas contra o sarampo e a paralisia infantil. Os postos de vacinação estarão abertos neste sábado. Então, para quem não reconheceu, as imagens são de mangá que essa eu conheço mas as outras é de Minions e também do Peppa Pig eu acho que é assim que diz que... que diz que são muito populares aí entre a criançada dessa faixa etária e um pouquinho de maneira a eles se identificarem. Bom, então é essa a campanha eu vou passar aqui a palavra então para o nosso ministro Artur Kioro. Como o meu mais novo tem 14 anos eu também já só... daqui só os mangás porque o resto eu já não consigo mais. Mas olha só, gente eu acho que pouca coisa a complementar a não ser esse esforço imenso do SUS dos municípios, dos estados do Ministério da Saúde em garantir essa intensificação essa ampliação da cobertura vacinal tanto contra a poliomielite, contra o sarampo e de quebra a gente ainda ganha com a chumbo e com a rubeula que são outras enfermidades que nós vamos intensificar a vacinação nesse esforço nacional. Eu acho que nós temos assim, a gente sempre destaca isso, o Programa Nacional de Imunização do Brasil é hoje uma referência internacional, é um orgulho dos brasileiros. Um país com dimensão continental, com tantas diversidades regionais, com tantas dificuldades de acesso a gente consegue não só manter coberturas vacinais impressionantes para qualquer outra autoridade sanitária para pesquisadores do mundo inteiro mas consegue manter uma oferta de vacinas gratuitas de muita qualidade em todo o país e esse esforço e a própria devolutiva da sociedade brasileira a sociedade confia nas nossas vacinas ela sabe da importância os pais, as mães, os responsáveis hoje têm muita clareza da importância de manter o calendário vacinal das suas crianças hoje a gente já consegue entrar também para os adolescentes a exemplo do HPV para os idosos, para as gestantes a gente tem um ícone nacional que é o Zé Gotinha a gente sempre fica se perguntando o que faremos quando a vacina oral deixar de existir mas o Zé Gotinha já virou até virou o nosso menino a nossa figura propaganda porque ela tem uma imagem muito positiva pode ficar exibido mesmo que vale a pena é uma conquista virou uma imagem ela está presente no imaginário de todos nós é muito importante isso nós vamos fazer o lançamento da campanha no Ceará uma escolha proposital porque junto com o Pernambuco foram os dois estados que tiveram como o Dr. Jarbas colocou casos de sarampo então isso nos preocupa bastante nós precisamos foi feito todo um esforço das secretarias municipais das secretarias estaduais do Ministério de antecipação da campanha mas é simbólico também este gesto de mobilização adicional para que a gente possa garantir essa cobertura se possível superior a 95% não tem outra alternativa para a gente que não seja a mobilização nacional e a intensificação da cobertura por isso nós não faremos num único dia nós teremos um sábado que é o sábado dia 8 de novembro como momento de mobilização mais intensificada mas é importante já deixar claro que nós manteremos os serviços todos em campanha de vacinação de 8 a 28 e utilizando dando autonomia para os estados para os municípios fazerem uso da data do dia 22 certo? para que possa a medida em que vai se acompanhando a cobertura atingida a partir do dia 8 da semana subsequente dia 15 de novembro cai um feriado então a gente também tem essa situação mas podendo utilizar o dia 22 como o segundo dia de abertura das unidades nos sábados no sábado e ainda utilizando mais uma semana que é a semana que vai do 22 ao 28 para a gente conseguir então praticamente um mês de mobilização nós acabamos de nos reunir com os representantes dos secretários municipais dos secretários estaduais temos aqui representantes dos estados e dos municípios participando com a gente estamos todos muito envolvidos nesse sentido e é para a gente uma possibilidade importante de dar uma contribuição ao nosso país e ao cenário internacional de enfrentamento da polio e também do sarampo o Brasil hoje é um país que recebe uma quantidade muito grande de turistas nós também saímos muito hoje do país para conhecer outros lugares então é extremamente importante que doenças de transmissão tão importante tão fácil como é o caso da polio e do sarampo e que tem essa importante arma de prevenção que é a vacina seja plenamente utilizado é nesse sentido que o vem para a turma da vacinação com uma linguagem acessível às crianças que mobiliza com 35 anos de campanha a gente tem que se reinventar a cada ano é natural e nunca deixar que apesar das vacinas estarem no nosso calendário de rotina o doutor Jarbas aqui colocou de maneira muito clara a importância que a gente tem de captar aquelas crianças que não vacinaram e portanto são suscetíveis mas também no caso principalmente do sarampo aquelas que apesar inclusive já terem sido vacinadas não desenvolveram imunidade não desenvolveram resposta de defesa do seu organismo e que são muito beneficiadas com essa possibilidade de tomar a vacina agora na campanha que é um complemento muito importante no sentido de a gente diminuir ao máximo possível a possibilidade de circulação do vírus do sarampo e portanto da transmissão da doença nós queremos ter a oportunidade de fazer com que todo o Brasil entre nesse processo de mobilização dê a sua contribuição e contamos muito principalmente com os pais com os responsáveis certo e principalmente com essa imensa rede são 100 mil postos espalhados por todo o Brasil 35 mil unidades básicas um número expressivo de trabalhadores mobilizados ao longo dessas de 8 a 28 de novembro quando teremos então a nossa campanha a nossa vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil acho que eram essas as informações importantes que nós tínhamos a colocar e estamos à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida deixa eu só destacar uma coisa eu acho que definitivamente a gente já teve oportunidade de dizer isso nós o Ministério da Saúde o SUS vai cada vez mais utilizar as tecnologias de informação certo e acho que a gente ter conseguido colocar o calendário de vacinação uma das coisas mais mais interessantes depois vocês vão poder baixar o aplicativo e ver além de dar todas as informações seguras porque são as informações que o Ministério da Saúde disponibiliza sobre cada uma das vacinas indicação esclarecer dúvida dos pais os responsáveis das pessoas sobre a vacina essa ferramenta de fazer um lembrete vai ser muito importante como mais uma estratégia de fazer com que a gente possa manter bons excelentes coberturas vacinais porque a medida que a medida em que a gente cadastrar as crianças os idosos e a gente mesmo ali no aplicativo colocando a data de nascimento ela calcula qual é a dose de vacina e o momento que tem que ser tomada a vacina e ela vai dar um lembrete dizendo olha o Leonardo precisa tomar o reforço contra a dupla adulta de esterí e tétano por exemplo ou precisa tomar a vacina a terceira dose da vacina contra a poliomielite então além daquele trabalho que os agentes comunitários fazem daqueles pais que já se acostumaram a olhar a carteira de vacina ou a escola no momento da matrícula são vários o empregador quando solicita a carteira de vacinação dos filhos então a gente foi desenvolvendo um conjunto de iniciativas e sem dúvida nenhuma hoje com o grau de utilização dos telefones celulares dos smartphones essa coisa toda nós vamos ter mais uma ferramenta importante então a massificação desse aplicativo gratuito e que vai ser motivo de atualização permanente da Secretaria de Vigilância em Saúde ele passa a ser mais uma ferramenta importante não quero que ele substitua o esforço da campanha porque o objeto dessa coletiva é a campanha mas sem dúvida nenhuma nós também estamos lançando um dispositivo muito legal muito interativo e que vai ser mais uma armazinha para a gente para poder manter excelentes coberturas vacinais no nosso país perguntas bom dia ministro secretário Viviane Basile da Globo News eu fiquei com uma dúvida em relação a vacina injetável algumas crianças nessa faixa então de um ano a cinco anos vão ter que tomar duas vacinas injetáveis as que estiverem com o calendário atrasado eu gostaria de saber qual a recomendação elas vão tomar as duas vacinas injetáveis no mesmo dia existe uma orientação em relação a isso e a outra pergunta eu queria fazer foge um pouco aqui da coletiva é sobre a febre chikunguia aqui no Brasil a gente teve uma informação de que houve um crescimento de 1.509% de casos registrados aqui no Brasil setembro saltou de 50 para 3.800 casos eu gostaria de uma explicação em relação a isso também obrigada obrigado pela pergunta só para esclarecer nesse caso a criança que tiver 7 meses vamos dizer assim chega na unidade e não tomou ainda nenhuma dose de polio vai ser raro esse caso a gente espera que ele não aconteça pode acontecer raramente ela seria considerada então para tomar a primeira dose da vacina de polio que é a vacina injetável e aí também tomaria a vacina de sarampo não tem nenhuma contra indicação de tomar sarampo nesse caso ela teria que ter um ano se ela tiver vamos pegar uma criança de um ano e não tomou nenhuma vacina de polio sim essa criança nesse caso tomaria as duas vacinas não tem contra indicação ela pode tomar se ela provavelmente não tomou nenhuma outra e a gente vai aproveitar para fazer todo o cartário a gente espera que não tenha que não tenha esse caso porque tem algumas nesse caso não tem nenhum problema não tem nenhuma contra indicação a criança pode tomar e aí ela vai fazer o esquema dela normal ela vai ser considerada tomando a primeira dose injetável de polio dois meses depois tomar a segunda dose depois segue com o esquema normal mas a grande maioria das crianças a gente se prepara para que elas tomem a vacina oral de polio e a vacina de sarampo independente da condição chikungunya principalmente nesse boletim que a gente divulga fica bem caracterizada a transmissão em Feira de Santana a gente tem nesse momento no Brasil a transmissão em dois municípios concentrada em dois municípios o IAPOC no Amapá mas 90% dos casos aí são casos do município de Feira de Santana na Bahia onde a gente tem já um trabalho lá conjunto do Ministério da Saúde Secretaria de Estado de Saúde da Bahia Secretaria Municipal nós vamos estar a partir dessa pergunta da Viviane lembrar o seguinte na próxima semana o ministro vai estar lançando os resultados do Lira que é aquele levantamento do índice rápido de infestação do Aedes aegypti e a campanha de mobilização em preparação para o verão como a gente faz no começo de novembro porque esse ano para o verão a gente tem que se mobilizar ainda com mais intensidade porque o nome é diferente o chikungunya mas o mosquito é o mesmo mosquito da dengue a maneira de prevenir é exatamente a mesma então a gente vai fazer redobrar essa atenção porque onde existe mosquito a gente pode ter dengue e a gente também pode ter chikungunya é isso que está acontecendo e por isso que a gente vai fazer essa mobilização com muito mais intensidade vai tudo ser divulgado na próxima semana Bom dia ministro e secretário de Jocondo da TV Globo quando o senhor fala em antecipação da campanha só para entender houve uma antecipação mesmo em termos de datas que o senhor fala era para ter a campanha para começar no Ceará e Canabuco não ah não antecipação não a data sempre seria essa mesma qual é o dado concreto em relação ao sarampo hoje no Brasil está valendo aqui o material de distribuição da assessoria que fala que o último caso autóctone foi em 2000 mas esses casos foram importados hoje qual é o dado concreto em relação a quantas pessoas foram infectadas com o vírus do sarampo com esse dado hoje por favor e é isso são as dúvidas está bem bem rapidinho o Brasil não tem transmissão autóctone do sarampo o que é que se considera a transmissão autóctone quando você tem uma transmissão por mais de 12 meses todos os países das Américas tem casos importados Canadá Estados Unidos a gente recebe e a partir desses casos importados você às vezes tem a transmissão secundária pessoas que tiveram contato a gente tem que interromper essa transmissão o mais rápido possível aí faz toda a mobilização a gente faz o que chama vacinação de bloqueio toda vez que tem um caso num viajante é feito vacinação de todo mundo que tem contato com ele nós precisamos manter o Brasil sem ter essa transmissão autóctone por isso que a gente faz essa campanha de seguimento e por isso que é importante lembrar para a família às vezes a família diz não mas eu olho aqui meu filho já tomou a vacina triplice isso que o ministro reforçou o sarampo ele se transmite com muita velocidade muita velocidade então às vezes tem família que de maneira equivocada pensa que porque o filho tem uma boa condição social se alimenta bem vive num bairro de alta classe média não precisa tomar vacina isso é absolutamente falso isso protege a criança para algumas outras coisas para a diarreia talvez para a hepatite A mas para sarampo os casos originais que a gente tem importados no Brasil hoje é de quem viaja para a Europa ou seja não é bem de gente de periferia das cidades agora mesmo o sarampo atualmente sendo uma doença vamos dizer assim que não tem a gravidade que tinha no passado porque a gente praticamente eliminou a desnutrição no Brasil isso é um avanço grande do nosso país do SUS desenvolvimento econômico mas um caso desse importado pode ser a porta de entrada às vezes para o filho de uma pessoa que não tem tanta condição e ser grave por isso que a gente não pode ter nenhum tipo de egoísmo social meu filho está trancafiado ninguém está trancafiado tem contato com todo mundo em todos os lugares na creche na escolinha e é muito importante fazer essa lembrança porque quando a gente olha a população adere muito à vacinação no Brasil isso é um dado muito positivo mas sempre pode ter aquele que acha que talvez não vale a pena porque meu filho não está em risco com 150 mil casos no mundo mesmo quem tem uma altíssima condição de vida e viaja para o exterior esse sim é que pode ter sarampo mas pontualmente assim nesses dois estados quantos casos? ah não nesses casos só concretamente em Pernambuco a gente teve Pernambuco interrompeu a transmissão já né Pernambuco a gente citou Pernambuco teve entre 19 de março de 2013 e março de 2014 224 casos quando a gente compara com o que era o sarampo antes da gente eliminar o sarampo a gente tinha centenas de milhares de casos de sarampo no Brasil sarampo era na época que nós estudamos medicina era dentro de um capítulo que chamava doenças comuns da infância chamava assim porque o incomum era você não ter sarampo a avó já dizia hoje inclusive os médicos tem dificuldade porque o médico não vê mais casos você pegar 224 num período de 11 meses dá um número muito pequeno no Ceará a gente teve entre 25 de dezembro de 2013 um total de 451 casos o último caso foi em 14 de outubro por isso que o ministro como ele falou vai lançar lá no Ceará exatamente porque a gente precisa fechar a transmissão no Ceará já reduziu muito no Ceará eles já vacinaram de 25 de 2013 até 14 de outubro de 2014 nesse período não deu um ano ainda é o último caso foi de 14 de outubro por isso que a gente tem que fechar lá é uma é uma fazer a campanha tem a vantagem de que a gente já vacina todo canto ao mesmo tempo porque as pessoas hoje como a gente fala assim você ter dois casos de sarampo numa cidade de tamanho de Fortaleza ninguém conhece uma pessoa que teve sarampo na família então fica difícil até das pessoas perceberem que está havendo casos por isso que a campanha tem esse efeito da gente fazer uma divulgação fazer uma convocatória geral exatamente para a gente zerar qualquer estoque de suscetível que a gente tenha não só lá mas no Brasil inteiro bom dia ministro doutor Jarbas eu vou continuar nessa pergunta dos casos de sarampo vocês acreditam que vai ter essa interrupção em menos de dois meses porque seria pelo que eu estava lendo no Sal de Brasil seria do ano passado foi o pior surto do ano passado para cá o pior surto desde que o Brasil interrompeu a transmissão do sarampo que eu queria aliás saber o ano que foi que eu esqueci eu li no livro mas esqueci queria saber se vocês acham que vão conseguir interromper ou se o Brasil pode acabar tendo essa transmissão nacional de novo e só tirar uma dúvida a tríplice ela vai ser dada para todas as crianças de um ano a cinco anos mesmo que já tenham tomado as doses do calendário reforço é isso mesmo como reforço agora qual foi a última vez porque a cada cinco anos essa campanha de seguimento queria saber quanto tempo tem e se foi antecipada por conta desses surdos obrigada deixa eu só te falar uma coisa em relação a primeira questão nós não teríamos condições de fazer a interrupção Joana acho que essa pergunta é muito interessante muito importante se nós tivéssemos deixado para fazer a intensificação da vacinação no Ceará e em Pernambuco somente agora quase completando um ano do primeiro caso mas não foi isso que aconteceu é certo nós durante todo esse período desde o início do ano quando nós tivemos a notificação dos casos foi feito todo um esforço junto às secretarias municipais junto ao secretarista do auto saúde tanto de Pernambuco como do Ceará no caso de Pernambuco já deu o resultado esperado e no caso do Ceará muito embora tenha tido o caso notificado a gente vê uma diminuição extremamente importante e é por isso que nós vamos jogar também peso da ida do ministro da mobilização em Fortaleza do envolvimento ainda que já tenha sido feito todo esse trabalho de intensificação vacinal você lembra qual foi o período que a gente fez que mês que foi foi junho e julho junho e julho foi o assim 574 mil doses tá certo fazendo exatamente essa intensificação se a gente fosse pensar do ponto de vista de campanha de saúde pública talvez nesse momento você dissesse olha lá no Ceará e Pernambuco já tá feito mas nós vamos trabalhar a intensificação porque aí a gente consegue cercar e ampliar de fato a cobertura vacinal naqueles dois estados que nos preocupam sobre maneira agora como se trata de uma doença de auto infectividade de transmissão muito simples nós não podemos achar que a preocupação é só no Ceará e Pernambuco porque com a circulação em todo o país não só das pessoas do Brasil que saem para o exterior mas também recebendo estrangeiros do nosso país a possibilidade de entrar em contato com o vírus é muito grande portanto a melhor resposta que a gente pode dar é estar sensibilizado ou seja estar com a imunidade ativa do ponto de vista de proteção das nossas crianças para que a gente possa de fato ter a garantia da situação o ministro já respondeu tudo só dizer o seguinte a campanha de seguimento antes a gente fazia a cada cinco anos tem todo um debate no mundo se a gente poderia ou deveria antecipar ou não porque no passado as pessoas além de tomarem a vacina elas tinham contato com o vírus do sarampo o tempo todo então isso servia como um reforço natural hoje em dia essa nova geração eles estão vivendo no mundo no caso do Brasil das Américas que eles não tem contato com o vírus do sarampo porque mesmo quando tem caso secundário a chance da pessoa encontrar alguém que teve sarampo é raríssimo então isso pode essas pessoas não estão tendo esse contato essa imunização natural esse reforço natural então a gente decidiu fazer essa antecipação do segmento 2011 foi a última então no esquema tradicional eram 5 anos mas o que a gente olha de lá para cá 2011 o Canadá teve 700 e poucos casos de sarampo ano passado em outubro de novo o Canadá na província de Alberta teve transmissão Estados Unidos os primeiros dois meses desse ano os Estados Unidos identificaram 280 casos de sarampo entre casos importados e casos secundários a esses casos de viagem então como tem 150 mil ocorrendo no mundo isso serve de alerta e o Brasil está se antecipando fazendo já essa campanha de segmento esse ano para aumentar a nossa proteção 2 mil na América vinteira e aqui também Fábio da Secretaria de Vigilância de Saúde eu queria só que vocês falassem um pouco da importância de fazer o anúncio da campanha aqui na Expoep o evento que remunha milhares de profissionais de saúde nós estamos vivendo nós estamos vivendo aqui a 14ª Expoep que é um espaço privilegiadíssimo nós estamos com mais de 4 mil trabalhadores da área de vigilância em saúde gestores conselheiros pesquisadores professores é de fato um espaço de compartilhamento de experiências experiências exitosas apresentação de trabalhos produzidos na rede de saúde compartilhamento informação de muita informação de troca então eu acho que assim inclusive o fato de a gente ter escolhido fazer a coletiva aqui simboliza o que a 14ª Expoep hoje já representa do ponto de vista da área de vigilância em saúde é o maior evento o mais importante evento que nós temos dos trabalhadores da área da gestão no campo da vigilância em saúde Oi aqui é Jéssica do SBT em relação ao chikungunya mudando um pouco de assunto do total dos casos registrados 39 são importados ou seja de pessoas que vieram de países com a transmissão da doença existe alguma medida prevista para em relação a esses países olha tem doenças como o chikungunya que eles podem ocorrer em qualquer país que tenha mosquito que pode transmitir e teve transmissão de chikungunya até na Flórida durante o verão americano no mês de julho e agosto a gente teve transmissão lá do chikungunya então a maneira de se proteger para o chikungunya é a gente fazer o dever de casa 80% dos focos estão nos domicílios fazer exatamente a prevenção tudo isso que vai ser divulgado tem uma campanha grande de mobilização de divulgação porque em novembro e dezembro são os dois meses que a gente intensifica tendo em vista que para a grande maioria do Brasil entre janeiro e maio é exatamente o período em que as condições climáticas favorecem a multiplicação da população de mosquitos então tudo isso vai estar sendo lançado já na próxima semana pelo ministro Arthur Kioro exatamente porque a gente começa agora um período de mobilização intensa para a prevenção é essa medida que vale a pena para a gente fazer porque um viajante um brasileiro que vai e volta da República Dominicana ou foi para a Flórida votou isso não teria vamos dizer assim não tem efetividade por isso que nenhum país adota medidas como essa a medida que tem efetividade é baixar a população do mosquito essa foi a entrevista ao vivo de Brasília do ministro da saúde Arthur Kioro que falou sobre a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil a imunização será realizada entre 8 e 28 de novembro e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e nós vamos lá